Chegando na gruta agora, acesso a gruta, tem uma rampa, vamos lá, a câmera tá dando pau, vou filmando até a entrada lá, agora, vamos ver, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bruta das Encantadas, Vila do Mel, porra, andei pra caramba, tenho duas horas e meia pra chegar aqui, Paranaguá do outro lado, essa rampa aqui, a plataforma, menos mal, algum descanso, parei de dar o grede aqui do lado, é longe pra caralho, velho. Vamos ver se compensa. Do outro lado, isso aqui é a cidadezinha de Encantados, mas eu não vou lá não, não aguento não, espero que dê pra dar uma visão da cidade, pelo menos de longe, né, seria legal ter uma praia linda aqui, parece um paraíso, cartão postal, praia bela, ali uma águia. Vem de lá, muita mata, é chão, cara, é chão, pedra, montanha, pato, tem que ter disposição pra chegar aqui, não é fácil não. Olha lá, eu vi a entrada, deve ser, né, suponho, olha lá que beleza. Me desce aqui, é a entrada da gruta. Um pessoal aqui no praia, um pedacinho do Brasil, pouca gente vem, mas o pessoal do Paraná mesmo chega aqui. Olha, puta paredão, tem cinquenta metros de altura, mais ou menos, vamos ver. Olha lá, gruta. Olha lá, caverna, não. Olha lá. Caralho, tem um vento frio aqui, cara. Calor que tava lá, aqui tá saindo uma brisa gelada de dentro da gruta. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá.